É galera, bom dia! Ótimo dia! A Bateceria, que ainda tá um preço mais ou menos, R$ 4,69. Vou colocar o carro da Vila aqui nessa porta. A porta tá na reserva, na Rapa. Na Rapa. Olha, tá subiando mais do que o carro do Batman. Tá doido, tá subiando, viu? Vai, lasqueira. Então, é a lona. Essa lona, ela fica a noite inteira parada. De manhã, ela faz o barulho, na hora que você começa a frear. Depois você parou de frear. Se você freou umas 3, 4 vezes, ela para de fazer barulho. Bota R$ 40.000 pra nós. Acho que tipo, cria como se fosse um... Igual o disco de freio, já viu? Que fica parado um dia, por outro fica meio com marcas de... Terruge, né? Eu acho que é a mesma coisa dentro do tambor, né? Tambor de aço. Quase encheu, hein? 40.000 reais. É 12 litros, né? É, 12 litros essa motinha. Eu acho que é 12 mesmo. É, Ricardo, é um crédito, tá? É. Approximations. Não? Não apareceu. E essa máquina aqui, Eduardo. E essa máquina. Máquina aqui, lá da puta. Qualquer coisa, a gente insere. Se não tiver com o sensor, a gente insere. Ele põe a senha, é mais fácil. É mesmo? Deixa eu voltar aqui. Tá? Vou pegar outra. Esquerda da mesa, não. Crédito, aí tem. Vou lá, ele faz um pique também. Deixa eu ter um pouco ruim, né? Tá resolvendo logo. 6 horas e 18 minutos. Bom, agora é 7 horas, dá tempo. Aqui lá eu gasto uns 15, 16 minutos. Tá dentro do praço. Aí, galera. Vou tirar uma. Vou tirar uma. Tá. Às vezes eu fazia 6 horas, cadê? Sério, cara? Não passou? Ela deu a utilizada, aí apareceu a sua faixa assim. Aí, na hora que você imprimia, ela não imprimiu. Aí, saiu do seu bolso. Tá pagando, hein? Sacanagem, cara. Aí também é foda, né, cara? Aplicado, né? Quando é problema, assim, deveria rever, né? Passou, tá vendo? É. 40, 50. É. Você foi o último que saiu, né? Eu gosto de tirar porque se aprovar, nós já contaram o nome do cartão. Ah, sim. Também não dá erro, né? Quer saber? Você não. Valeu, irmão. Obrigado, bom trabalho aí. Obrigado, né, cara? Você trabalhar numa situação que se der algum erro ali, você é obrigado a pagar do bolso. É complicado. Eu acho que não deveria ser assim. E aí, galera, tudo que é a tela do celular, tá novinha, zerada. Eu não, né? Meu irmão. Só comprei a tela aí. E ele que faz vida, troca. Acho que é bom ter um irmão técnico. Inclusive, vou deixar o link na descrição aí, galera. Pra quem não conhece, a loja do Matias. Meu irmão aí, a loja, viu? Mas o meu irmão é nosso, né? Aí, quem quiser, tá olhada lá. É loja e é assistência técnica também, tá? Celular, ele mexe, mas só pra gente, minha família. O resto, ele faz, fica a parte de eletrônica, ele manja. Trabalha com isso há mais de 20 anos já. Meu irmão, Gêmeos. Gêmeos, só tem um irmão, né? Lindo que meu irmão, nós somos gêmeos. Beleza? Ele tá nessa área aí, desde os 15. É tempo, hein? Tá doido. Vixe. Olha aí, tio, deixa eu passar. Obrigado. Dá só acostamento aqui, que é reduzido. É, galera. Praticamente encheu o tanque da bichinha. A bichinha tá com o tanque derrando. Derrando que nem boi. Deixa eu olhar e já começa a burruca de trânsito aqui, ó. A burruca. Ai, filho, fica aí, tio. Deixa eu ver. Quer fechar o corredor? Vixe, ué, é doido. Capul. Fecha não, ué. Abre aí, rapaz. A direita abriu, mão da esquerda. Deixa eu fechar o corredorzinho. O corredorzinho é o nosso passagem, o nosso caminho. Que é a nossa preferência. Tá aí. E tá aí, jovem. Vai da frente, que o Matias está indo em fora pra olhar. Bora que ir embora. Valeu, galera. Vai da frente, deixa eu ver aqui, gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário maroto, todo mundo. Fui.